Pedro Inácio Brasil, conhecido como Mestre Pedrinho ou Tio Pedrinho, foi uma das grandes figuras da Vila do Topo. Músico, pintor, compositor, literista e também curandeiro. O Sr. José Celestino descreve-nos como era o Mestre Pedrinho, amado por todos e conhecido por várias ilhas dos Açores. Era cheio, não era demais, mas não era magro, não era como os irmãos, era cheio. E o Estalentor tinha vários, ele escrevia música, compunha a música, fazia letras, mesmo dos hinos do Natal, ele é que fazia a música e as letras. E era uma pessoa que não ofendia ninguém então, mas uma pessoa boa mesmo, era até uma pessoa ofensiva, inofensiva, era então. E era assim, e depois, quando teve aquela altura que ele tratava de pessoas, ele era uma pessoa muito amada por muitas pessoas, vinha pessoas ali mesmo fora da ilha, vinha muitas pessoas ali, por causa de tratamentos que ele fazia. E também ele, então, também tinha o cuidado não dar nada que intoxicasse às pessoas, isso. Não se consta nada de que tenha havido alguma morte que fosse provocada dele, que ele não dava nada para as pessoas beberem, assim como coisas que fossem intoxicantes. Até recordo um senhor da Feira dos Voímos, o Sr. Antenho Joaquim, tinha um câncer aqui abaixo de uma vista, eu lembro-me de ouvido o homem, e ele é que tratou dele, e tirou-lhe aquilo, aquilo caiu, ele tinha uma turba grande, e aquilo ficou ali a cicatriz, e o homem viveu não sei quantos anos, ela até é o sogro de Geraldo da Feira dos Voímos, e ele viveu muitos anos depois daquilo cair. E depois ele ia para a ilha toda, tinha pessoas amigas na ilha, e o Sr. Doutor Silvano apanhou no Conselho de Velas, e depois meteu no tribunal, e ele foi condenado. Naquela altura, depois era na altura da ditadura, aquilo, eles tinham muita força. O Sr. Doutor Malheiros, deixava o homem trabalhar na perfeição. Ele até, o Sr. Doutor, concordava com certas coisas que ele fazia, o Sr. Doutor Malheiros. Agora, na altura do Silvano, ele esteve na cadeia, não sei, seis meses, parece. Em São Jorge? Em São Jorge, não era nas velas, a cadeia era nas velas. E se ele não o apanha no Conselho de Velas, ele tinha-se safado. Mas ele tinha ido para Santo Amar, porque ele tinha conhecimento em toda a ilha, então pessoas amigas mesmo, e pessoas graúdas. Graúdas da época, assim, sempre houve gente com mais categoria do que outras. E eram amigas com ele. Mas na altura não nos livraram daquela, porque aquilo era no tempo da ditadura. Aquilo, não havia nada a fazer, não havia advogados de tudo que vencessem uma coisa daquelas, uma queixa de um mês. Os desenhos vistos hoje em dia na Filar Mónica Clube União, na Vila do Topo, foram desenhados pelo Mestre Pedrinho. E Antônio não executou a obra, mas a pintura, o desenho, ele é que fez aquele desenho de tudo. E depois, então, como eu já disse, a frente foi pintada por ele. O teto foi eu e o Manolo Cortec, porque o lançamento estava lá em cima, então, para pintar o teto. Mas o desenho do teto, ele é que fez aquilo tudo. Não me recordo a data, mas não sei dizer. Mas ele, então, e aí ele aprendeu, ele deve ter tido um princípio de música, de alguém, porque o pai dele, o meu avô, era músico ali, até tocava pratos ali no clube. E depois os filhos foram todos para ali. O irmão dele, o João, que era o mais velho, foi músico ali. Foi aquela família, aquela família do Jacinto, lá de Bóster, era tudo ali. O Sr. José Celestino salienta que o Mestre Pedrinho, para trabalhar as terras, não tinha jeito, mas era um verdadeiro mestre dos sete ofícios, onde está com o jeito, para tocar qualquer instrumento de música, e um dos mais adorados pelo Mestre Pedrinho era o bandolinho. Para as terras, não tinha jeito, não. Isso não. Foi só aquela coisa. Ele tocava qualquer instrumento. Uns melhor que outros, mas pegava um instrumento e tocava lá à cara. a beca, o ideal dele foi sempre o bandolinho, mas tocava, fosse que o instrumento fosse que aparecesse, mesmo de sopro, ele tocava, era requinta. Então, o instrumento dele era requinta, no clube. Mas, não sei se tocou algum outro instrumento antes da requinta, que eu me lembro. Mas, o que era matar, ele teve, ele teve um princípio de música, mas depois dali, foi ele sozinho. Não havia, conservatório, não havia nada, aquilo foi dele, é que ele começou a compor e a fazer as letras do, e mesmo fazia mais músicas, mesmo para outras pessoas que podiam, para os reis, para o Natal, ele fazia, sem ser só, aqui para o clube. Fazia teatros, ensaiava teatros também. teatro bem entendido, atos de variedade, o teatro, quem ensaiava o teatro era o tio José Petrino, e da Boa Nova, que era mais ensaiador do teatro, e ele era os atos de variedade, engraçados, bastante engraçados até, uma vez até eram os baleeiros, a gente fazia, até eu é que fiz as espadas, a fazer, que era a lança, e a gente fazia uns baleeiretos com aquelas espadas, e tinha também uns trajes, não sei, não me recordo, agora as espadas até, elas já não devem, eram até pintadas de alumínio, de tinta de alumínio, já não deve haver disso lá na arquitetura. Qual é que é a diferença entre o teatro e essa arte de variedade? O teatro é diferente, porque o arte de variedade tem a música, tem a cantoria, e o teatro já é falado, já é diferente, já é. Ele também ensaiava se fosse preciso, mas ele, nessa altura, era os letrínios e ensaiava os teatros e ele fazia as outras variedades de música e tudo. Ele fazia isso tudo, um tipo de... Ele esteve na América? Esteve, esteve. Muitos anos? Também não me recordo quantos, mas ainda teve uns anos lá, esteve. Mas foi pequeno para lá? Não, já foi grande. Já grande? Já, já grande, já, 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 não faço ideia. A gente tem idades que a gente não presta atenção às coisas. Eu era novo na altura que ele foi para a América, foi o Mati Carmo que foi para lá também e ele vivia com a Tia de Lourdes, um irmão, e eles foram, depois o Tico Carmo chamou, e aí ele e a ela. E depois ela ficou para lá e ele voltou para cá. E depois aí ficou sozinho então. Sempre solteiro, foi sempre solteiro. e foi assim. Uma das várias pessoas que corou foi um senhor da Lomba, o tio José Tomás. Tu não te lembras desse homenzinho velhote ali da Lomba, ali um da filha do Mota até a sua casa, ali era a casa desse velhote, de alto e baixo. Até quando houve o aval, ele morava ali naquela casa, ele era o avô aqui do João Moróis, esse velhote, ele andava com duas, duas, duas bengalas, o José Tomás, a gente tratava por tu, naqueles anos, uma pessoa mais velha a gente tratava por ti ou por ti, e ele também era o José Tomás, toda a gente tratava por ti, o José Tomás. Era um grande amigo do meu pai, aquele homem, o meu pai dele e ele do meu pai. e ele tinha as pernas numa lástima de feridas, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. Vou anos a curar aquilo, mas ele curou, aquilo fechou as pernas saradas, ali, liças, como se lá vá ver. Tinha as cicatrias das feridas, mas aquilo já era uma coisa tão, tão, tão fundas que aquilo tinha que começar a sarar de dentro para fora, até, que chegasse fora. O senhor estava a dizer daquela senhora ali da baleia? Tija-te-mar, sim. E há de haver até mais alguém que ele tenha corrado, que eu agora assim, de repente, não me acordo, mas dessa ilha deve ter havido muita gente, porque aquilo, vinha ali gente que, metade de toda a ilha e fora da ilha que vinham ali ali. Ele também esteve para o pico e esteve não sei quantos metros no pico, também a tratar não sei quem, porque então isso aí não sei, mas esteve para lá e esteve muito tempo para lá. Depois de ir à América, depois de ir à América, ele foi para o pico e foi sempre assim, aquilo mesmo, ou para um arrejo, para um animal, ou qualquer coisa que as pessoas recebiam uma frita já ali, que ele receitava. E é, como eu digo, era tudo à base de, às vezes eram chases, outras vezes eram as pomadas para as feridas, ele sabia lá fazer as pomadas para as feridas e foi assim até, até enquanto teve a consciência de ajudar as pessoas. Depois, o mais velhote, aquela família foi para lá e ele ficou assim, então já não atendia, coisas dessas já não, mesmo as pessoas já não procuravam da maneira que ele já estava. Uma das lembranças da população é o mestre Pedrinho dizer que tinha aquele dom por ter chorado no ventre da mãe. O Sr. José Celestino destaca-o como um autodidático na aprendizagem dos seus ofícios. Esse caso de ele dizer que tinha chorado no ventre da mãe, ele contava isso, ele dizia isso, que a sua mãe dizia, e depois da mãe morrer é que ele começou naquilo, da minha avó morrer, falecer, é que ele depois começou a, com aquele dom, o dom de tratar as pessoas. Até aí ninguém não se sabia nada. Não se sabia nada. Ele era uma pessoa respeitada aqui para esta ponda da ilha? É, era, era respeitada então por todas as pessoas, era, o que ele não fazia mal, era, é que meia-dia, ele não fazia mal o amor, é que era uma pessoa simples, bastante, bastante simples, embora muito inteligente, inteligente era, muito inteligente, é. A mesma vez, ele, ele, ele nunca teve aulas de pintura, nunca teve nada, ele fazia, ainda tem aqui um quadro de um navio aqui em casa que ele, que ele nos deu e a, a Tereza também tinha um, que ele tinha dado que a Tereza era, e a Fátima, eram lá, também muitas amigas mas com ele iam lá, com ele muitas amigas, e também não sei lá se seria também por medicamentos, mas iam lá muitas amigas, então era um, era o migrador dele, e ele se pintou muito, se pintou muito, então nessa altura, tinha, tinha, que era a rematar, ele desenhava muito bem, tinha uma caligrafia, que era um, era um, não sei se já houve de coisas escritas dele, mas aquilo era uma carga, porque a gente, há um tempo, no nosso centro de escola, a gente tinha uma prova de caligrafia, para perfeiçoar a letra, não é? Como hoje em dia, os da quarta classe e mesmo, universitários, têm uma letra que às vezes é trabalho para perceber, não, quer dizer, não tem essa parte, mas ele mesmo tinha jeito para desenho, olha, ali no, ali no Batistere, não sei se as portas ainda estão para trás na igreja, no Batistere, recordo-me, eles faziam aquelas portas, taparam aquilo, aquilo já tinha sido tapado e depois estava aberto e depois o senhor mestre João, não sei se já te falei nele, um senhor que tinha uma loja ali onde o Matias tem a sua casa, é que tratava das igrejas, das obras das igrejas e essa coisa toda. E depois resolveram fazer umas portas para aquele Batistere, queriam fazer as portas da madeira, foi o meu pai, madeira de sedes fino e ele é que fez, e aquilo tinha por baixo umas almofadas e não era mais notado para cima, tinha umas, aquilo era móde de vidros, mas era em tábuas todas, todas recortadas, que eu ainda recortei lá na loja do meu pai uma serrinha que era de dar o pé, uma serrinha cá assim baixinha, mas aquilo serrava para baixo e para cima era como um a moda de um engenho de fiar lá e eu ainda recortei e daquelas tábuas lá para pôr ali na calvade cheia. E depois ele é que foi fazer a pintura, delas que foi pintado fingido, tinha parte, fingia a madeira e outras partes o que era verde era o verde assim lapidado mais frutinho para um lado e depois ia desvanecer demais. Ele é que fez os riscos da madeira e depois a pintura. Depois, não sei qual foi o seu padre que resolveu tirar aquilo lá para fora e essas portas tiveram muito tempo nas estradeiras da igreja, mas no interior da igreja, da matriz. Agora não sei se aquilo já não deve existir nada daquilo se quisesse ver, mas não, já não deve existir, não parece, porque as pessoas já não ligam assim a coisas antigas. Mas isto é só para dizer que ele também tinha uma jeiteira para o zonho e então a caligrafia era uma coisa e não era que ele escrevesse assim como era mesmo corrida que era sempre uma caligrafia ali mesmo. O seu pedrinho tinha uma maneira muito própria de falar daquilo que eu e outras pessoas a gente se recorda. Tinha, tinha, tinha uns tiques tinha, tinha assim umas coisas isso tinha mas aquilo era uma simplicidade não tinha maldade daquela mulher era uma simplicidade da vida que aquela mulher era então. Um remédio conhecido e utilizado ainda hoje em dia por muitos das receitas do tio Pedrinho é água e sal para a dor de dentes. Ele, os dores de dentes não sei se seria para todos mas ele era a água com sal e pôs na boca me deixa estar ali a água e o sal ali no doente não sei se seria para todas as pessoas mas isto era era uma coisa que ele receitava para 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 dor de dentes e mesmo para animais ele também tratava um animal como fosse um veterinário era era as pessoas qualquer aflição de pessoas ou animais eles recorriam a ele que era uma coisa amedona mas é claro tudo tem o seu fim mas foi muitos anos assim muitos anos assim então A saudade do mestre Pedrinho ainda está presente na vida do senhor José Celestino ao ler a reportagem Maurício de Jesus a Rádio Ilhéu na Vila do Topo Ilha de São Jorge Uma saudade da pessoa então e depois de uma pessoa saber o que ele foi e o que ele fez e mesmo só aquilo é como se diz o São Galadrão a gente sente saudade a gente eu sou assim às vezes mesmo mesmo com a minha mãe e com a minha família que já fosse a gente tem ocasiões que sente saudade das pessoas que já se formam com a minha mãe Legenda Adriana Zanotto